A partir de agora, a Rádio Record anuncia para o Brasil e o mundo, o maior comunicador popular de todos os tempos. Com seu carisma e alto astral, aí vem ele para comandar o seu programa. Quem é? É o Zé Bétio. Por alguém? Quem é? É o Zé Bétio. Uma lágrima sentida. Além da conversa cativante com os ouvintes, as músicas sertanejas de raiz tocadas no programa eram um grande sucesso de público. Belão de campanha se ama. Zé Bétio que lançou nomes importantes da música sertaneja como Milionário José Rico, também Chitãozinho e Chororó, isso nas Rádios Record e Capital São Paulo. É o nosso próximo homenageado no Memórias da Fama, nos canais Mídia Play e Câmera 2. Se você não quer perder essa publicação, mas ainda não está inscrito em nosso canal, acessa lá e torna-se nosso seguidor de carteirinha. Até breve, meus amigos, com a nossa próxima publicação, o grande Zé Bétio. Tchau. 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 Tchau.